Pessoal, eu vou cantar O Amor, então de sol maior, depois eu vou transportar ela no final, eu quero que vocês vejam onde é que fica melhor pra vocês, tá? Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sofrer e viver. Eu sou seu apaixonado, que é uma transparente, o louco alucinado, mesmo consequente, caso complicado de se entender. Melhor parte, a parte que tá ensinando é aqui. É o amor. Baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, baixo, baixo, cima, baixo, 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 cima, baixo, 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 Esqueci de mim, desde eu esqueci que a vida é feita pra viver, é o amor, que veio com um tiro certo no meu coração, e derrubou a base forte da minha paixão. Me fez eu entender que a vida é nada sem você, então de sol maior, ó, eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, lá menor, não vou negar sem você, tudo é saudade, é maior, você traz felicidade, eu não vou negar. Eu não vou negar sem você, eu, um pedacinho do céu, não vou negar, lá maior, você é minha doce, amada, minha alegria, só maior, eu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado de alma transparente, só maior, louco alucinado e inconsequente, um caso complicado de se entender, é o amor. Agora, pode começar também, dó, eu não vou negar, sou louco por você, transporta, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, é menor, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, transporta, você traz felicidade, Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, não vou negar, meu pedacinho do céu, não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, Aonde eu, tô maluco, tô maluco de fada, minha fantasia, só maior, preciso pra sobreviver. Eu sou o seu, só maior, faço sério, eu sou o seu apaixonado de alma transparente, então pode ser aqui. Eu não vou negar, que sou louco por você, é maior, tô maluco pra te ver, é concerto, não vou negar, minha doce amada, Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu, é você. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu contor de fada, minha fantasia, ela é maior, eu sou o seu apaixonado de alma transparente, veja o vídeo todo. Me mexe com minha cabeça e me deixa assim, me faz eu pensar em você e esquecer de mim. Me menor, lá maior, fez eu me esquecer com a vida, lá com o século, feita pra viver, ré maior, ré com o século, é o amor, dó, sol, que veio com um tiro certo no meu coração. E o boa, base forte, ré com o século, é o século, da minha paixão. Me menor, me fez, me fez, lá maior, esquecer que a vida, lá com o século, é nada sem você. Aí vocês podem começar. Eu não vou negar, não vou negar, que se eu louco por você, tô maluco pra viver, não vou negar. E aqui você pode começar em qualquer. Eu não vou negar, não vou negar, que se eu louco por você, tô maluco pra viver, eu não vou negar. Eu não vou negar, que se eu louco por você, tô maluco pra viver, eu não vou negar. Sol menor. Eu não vou negar, sem você, tudo é saudade. Fá maior, é dó maior. Traz felicidade, eu não vou negar. Fá maior. Eu não vou negar, sem você, meu doce, meu pé, um pedacinho do céu. Eu não vou negar. Super bom. Ser minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver. Vem. Fá maior. Agora pode ser aqui. Eu não vou negar, não vou negar. Me vai, ó. Louco por você, tô maluco pra viver, eu não vou negar. Um passo tendo menor. Eu não vou negar, sem você, tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce, meu pé, um pedacinho do céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia. A prática. Porque pode ser si maior ou si bemol com sério. A prática eu preciso pra sobreviver. E você é meu. Eu sou meu doce. Eu sou o amor, eu sou apaixonado, de alma transparente. Um novo alucinado, bem inconsequente. Se mesmo não consegue Um caso complicado de se nem entender Várias opções pra vocês aí É o amor Ó, quando fala Lá, ré, lá Veste com minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar em você e esqueci de mim Faz sempre Beijo Ó, aqui me fez eu esquecer Me fez eu esquecer que a vida é feita pra viver Entendeu, pessoal? Botei várias opções aí Qual seria melhor pra vocês? Em tom de ré, em tom de lá, em tom de dó Em tom de fá Em vários tom, ou em tom de mi Certo? Obrigado a todos E um salve, salve pra toda a galera aí Do Nordeste Perdão Rinaldo Aderino, Aquino Nivaldo Edmilson, Aquino do Corpo de Bombeiro É, Valmira, salve, salve Valmira, Luiz Braz Fortaleza, Valmira de Fortaleza Salve, salve pra meu amigo Luciano, Bernardo de São Paulo E pra toda essa galera nova aí que chegou Que precisa falar o lugar aí E pra todos os meus inscritos E pra todos os meus inscritos Salve, salve pra meu amigo Nícola Serra também Que tá aí chegando juntinho Dilson Souza Dilson Souza É, o Assis Santo Calplesmo, tá assumido meu querido Não some não Tereza Cavalcante Tereza Cavalcante Meus parabéns E Laércio, você é demais Raimundão, você é demais Rodimar 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 Abençoado do céu Santana Renato Jair Santana E aquele rapaz de São Paulo Que quer mandar um salve pra ele também Beijo no nome de Jaime Peregrino Jaime Peregrino E aquele outro menino É É o que já foi falado Jair Jaime também É, Jaime Santana Mas é o mesmo cara É o mesmo? Salve, salve pra todos vocês E pra aquela galera que eu esqueci Que agora me fizeram um birimbolo aqui na minha cabeça Foram me relembrar Os meus inscritos Meus inscritos Um salve, salve pra todos vocês Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Norte Do Nordeste Centro-Oeste É Distrito Federal Goiás Lembrei Dinazi Ribeiro Ô rapaz, esse cara é bom Eu não posso lembrar Esquecer dele não Ele é um amigo de Campos Goitacaz Salve, salve pra meu amigo lá de Campos Goitacaz E a galera Pra todos vocês, meus amigos E salve, salve pra todos Um abraço Papai do céu Abençoe todos vocês Muito obrigado Meus amigos Chega aqui nesse canal Esse canal É simplicidade Esse canal não é melhor Tem muitos canais bons no Youtube Esse não é o melhor Também não é o pior Só é diferente Diferente Tem responsabilidade pra ensinar vocês E da melhor forma E todos Obrigado Jesus Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Jesus E aí